Gente, nós continuamos acompanhando o caso das três amigas que estão desaparecidas em Colombo desde o dia 27. As meninas saíram para uma festa e aí logo depois elas desapareceram. E as histórias que chegam, as informações que chegam são as mais terríveis possíveis, que a gente espera que não se confirme. Tiago Silva está acompanhando, inclusive, agora buscas na região de uma mata ali em Colombo. Tiago, quais são as informações que você tem atualizadas? Pois é, Jásson, a polícia continua realizando buscas. Durante essas últimas 24 horas, as buscas se concentraram aqui, próximo à Embrapa, viu, Jásson Goulart? Essas jovens, elas moram na região do Roseiro e do Paloma, aqui próximo à BR-476, onde nós estamos nesse exato momento, que foi o último endereço de uma denúncia anônima que chegou para a polícia. Nós estamos aqui próximo à Embrapa, aqui já na rodovia que segue para Bocaiuva do Sul. Dando conta de que essas jovens teriam sido assassinadas e jogadas neste matagal. Elas desapareceram, Jásson, no dia 27 de setembro, quando, segundo as informações da polícia, elas foram convidadas para participar de uma festa. E aí, nessa festa, a denúncia que chegou para a polícia é que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas estariam nesse evento, nessa festa que foi realizada aqui no Jardim Paloma, no município de Colombo. Elas simplesmente sumiram. E tem um detalhe que chamou a atenção e que dificultou até agora a investigação da polícia. É que a mãe, né, ou as mães, demoraram para registrar o boletim de ocorrência. Só na última sexta-feira é que as mães compareceram à delegacia informando do desaparecimento das filhas, das meninas que sumiram para essa festa. Aí, os policiais imediatamente pegaram o número do celular das jovens, entraram em contato com a companhia de telefonia celular e os celulares, segundo a companhia de celular, o Jarson, esses celulares, eles foram desligados no dia 27. Então, desde o dia 27, esses aparelhos se encontram desligados. A polícia segue trabalhando o caso. A Aline é uma jovem de 23 anos. A Ellen teria voltado da região do Maranhão, onde terminou o namoro e o noivado e veio para morar com a mãe aqui em Colombo. Tinha chegado recentemente e, entre as jovens também, uma de apenas 17 anos, que seria moradora aqui em Colombo, onde a mãe também procurou a polícia para formalizar o boletim de ocorrência. A polícia procura pelas jovens, mas já trabalha com a possibilidade delas terem sido assassinadas e jogadas neste matagal. A polícia segue trabalhando. Os policiais devem pedir ajuda, ainda no dia de hoje, ao GOST, que é o grupamento especializado em buscas em Matagal, porque a área aqui é muito extensa, é muito grande. Os policiais estão fazendo um pente fino aqui na região, mas até agora, nem uma pista dessas três jovens que saíram no dia 27 por um evento, por uma festa aqui no Jardim Paloma, numa festa onde estariam pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Elas, óbvio, não sabiam disso, só depois da investigação feita pela polícia, é que elas tomaram conhecimento de que elas teriam ido a esse evento. Um detalhe chama a atenção, Jarson, de que elas foram vistas numa caminhonete branca, dentro de uma caminhonete branca. E essa é a principal pista, é o veículo onde elas foram vistas com vida pela última vez aqui na cidade de Colombo. Ô Tiago, eu queria saber o seguinte, talvez você tenha essa informação, talvez ainda não, não sei, mas teria alguma informação, por que a família teria demorado para comunicar à polícia o desaparecimento dessas jovens? Teria algum fato? É, exatamente isso é que chamou a atenção também da polícia, né? Por que da demora em se registrar no boletim de ocorrência? Porque elas somem no dia 27, então desaparecem num sábado, de um sábado para um domingo. Aí a polícia só foi procurada numa sexta-feira, quase cinco, seis dias depois do desaparecimento das jovens. Há informação que a menor de 17 anos, segundo a mãe dela, teria relatado aos policiais que já era uma adolescente independente, era uma adolescente que há seis meses não conversava com a mãe, né? Não ia pessoalmente à casa da mãe, que morava em outra residência. Mas a Aline e a Ellen, as outras duas que desapareciam, residem com os familiares. Agora, o porquê da demora, esse também é um grande mistério para se formalizar, para procurar. Porque, ô Jasson, pela experiência que a gente tem, você é uma pessoa vivida, experiente, você é pai de menina, se tua filha vai para uma festa, num sábado, no domingo não volta para casa, imediatamente você procura a polícia e formaliza uma queixa. Aí você espera domingo, segunda, terça, e só na sexta você procura a polícia para registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento? Isso chamou a atenção dos policiais também nessa investigação, Jasson? Pois é, normalmente o que acontece? Você sabe mais ou menos o horário que a pessoa volta para casa, saiu para ir a uma festinha, para encontrar alguns amigos, você sabe mais ou menos o horário que ela volta. Passou daquele horário, você já começa a ficar preocupado. O que um pai faz, a mãe faz? Normalmente manda mensagem, vê se demora para responder, pega o telefone e liga, vai atrás, é estranho, no mínimo, esperar uma semana para ser feito esse boletim de ocorrência. Aí no local onde estão sendo feitas as buscas, Tiago, tem algum familiar dessas meninas por aí ou não? Não, os familiares, eles apenas, eles acompanham à distância, o trabalho da polícia nesse exato momento, passam as informações, troca de informação pelo WhatsApp, né, o Jasson Goulart, e a mãe de uma delas é que tem ajudado a polícia nessa investigação, essa mãe, inclusive, não sei se a gente pode repetir, mas a gente recebeu esse áudio, dando conta de que essa jovem estaria morta, a mãe teria recebido de alguém, não se sabe quem, né, a polícia mantém isso sob sigilo, mas de uma pessoa aqui, de Colombo, o áudio onde, dando conta de que as jovens teriam sido mortas e abandonadas neste matagal, a pessoa, inclusive, teria se identificado como uma testemunha, teria visto o crime. E um outro detalhe, Jasson, porque a polícia, imediatamente, você sabe que hoje a polícia tem meios aí para começar uma investigação já de forma imediata, os policiais, quando acontece o desaparecimento, primeira coisa, pega o telefone celular, entra em contato com a operadora desse telefone celular para saber, né, por onde essas jovens passaram. E o celular dela, né, das jovens, apontou numa casa aqui no município de Colombo. Os policiais foram até essa casa onde esses telefones estavam, foram vistos pela última vez, os três ligados nesse endereço. Só que a casa hoje está abandonada, a informação dos vizinhos é que o proprietário se mandou, não mora mais ali. e a partir daquela residência aqui em Colombo, então, aqui na região, a gente tem o endereço que a gente vai passar lá, por último, os celulares apontaram naquele local, aqui próximo ao Jardim Paloma, aqui, e de lá para cá, celulares desligados e nem mais uma informação a polícia recebeu e tampouco a família. Jardim Paloma. Jardim Paloma. Pois é, vamos colocar o áudio de novo aí, esse áudio aí que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Bota o áudio aí para a gente. Só fala que você ouviu um boato que falaram que está lá na roseira, no mato ali na roseira, onde que foi encontrado o meu tio lá, sabe? E falaram que se acharem que a mentira é para ir lá ver. Estão amarradas as mãos e as pernas, mas não custa nada ir lá ver, né? Se elas estão desaparecidas e está caindo esse boato, é melhor ir lá ver, né, filha? Porque vai saber desde quando que elas estão lá já, né? Pois é, complicado. E esse áudio aí está deixando todo mundo de cabelo em pé. Esse é o áudio. Doutora Márcia Marcondes, porque imagina, são três jovens desaparecidos, saíram uma semana depois que a polícia comunicou e agora chega esse áudio, doutora Márcia. É bastante preocupante. Mas também temos que entender o seguinte, quando a gente entende que uma pessoa está desaparecida, a partir do momento que ela não comparece à rotina dela, essas meninas, essas meninas teriam que estar em casa no domingo, na segunda, qual é a rotina que elas tinham para que os pais se atentassem no desaparecimento? Desaparecimento hoje não precisa nem a delegacia, se faz ele online, né, o boletim de ocorrência. Então é interessante que se entenda assim, eles demoraram com isso por quê? Porque talvez a rotina esperada fosse outra, só vieram a esse momento quando tiveram alguma informação de que algo muito ruim aconteceu. Essa mata que eles estão, eu conheço bastante essa região, é muito densa, é muito difícil essa localização se não tiver, e muito extensa também, essa localização se não tiver algum outro... Vai precisar apoio dos cães aí também, né, doutor? Provavelmente vai precisar auxílio dos cães, a não ser que exista uma informação mais próxima. Quando eu trabalhei nessa região, nós tivemos alguns encontros de cadáver nesse local, inclusive uma menina que foi encontrada sem a cabeça. Nós tivemos várias situações e ali sim, envolvida com tráfico. Então, inclusive essa escuta do telefone tem que ser não só quando ele desligou, mas que contatos houveram antes, quais foram as triangulações que foram feitas antes para que isso chegue a um autor. Fala aí, Thiago. Tem um detalhe, uma informação que a gente recebe, uma novidade nesse caso. A polícia recebeu a informação, o Jasson, que uma das três, são três jovens desaparecidas, mas uma delas estaria também envolvida com o tráfico de drogas. São três amigas, uma seria envolvida com o tráfico de drogas, eu não sei qual, a informação que a polícia recebe agora, e que essa jovem teria, segundo as informações da polícia, pegou uma certa quantidade de droga e teria negociado essa droga e não teria repassado o dinheiro para o traficante maior aqui no município de Colombo. A informação que chega agora, de que essa jovem teria, então, pego essa droga, aí teria negociado a droga aqui com o tráfico de Colombo e na hora de quitar, de pagar o traficante maior, o fornecedor da droga, ela não repassou o dinheiro. E aí você sabe, Jasson, dívida do tráfico de drogas, doutora Márcia Marcondes, não se paga no Ceproc e no Serasa. Dívida do tráfico de drogas se paga com a própria vida. E por isso, agora, a polícia tem trabalhado com a possibilidade, infelizmente, de algo ter acontecido de forma pior para essas jovens. Três amigas, uma delas envolvidas com o tráfico de drogas, uma delas negocia droga, não paga para o traficante, mas vão a uma festa onde tem pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, desaparecem e não são mais vistas aqui na cidade. Jasson.